Uma estreia diferente, de arquibancadas vazias. O torcedor terá que dar aquela forcinha para a equipe do coração somente através da TV. Tudo para evitar a proliferação do novo coronavírus nos ginásios. Nosso torcedor, nosso bem maior, sempre nos apoiando, nos incentivando. É uma perca significativa. A estreia do time beltronense contra o Atlântico de Erechim seria em Francisco Beltrão na noite do sábado. Mas o horário e local foram alterados em uma decisão entre as duas equipes. Devido a tudo que ocorreu e pensando no retorno da modalidade, nós tivemos um bom senso, vamos dizer assim. E fizemos então uma inversão desse primeiro jogo da Liga Nacional, que seria realizado aqui em Francisco Beltrão, no sábado, às 19h. E aí nós então, com essa inversão, nós faremos o primeiro jogo à estreia na cidade de Erechim contra o Atlântico. Aí passando então a 11h da manhã com transmissão da TV Brasil. É algo inédito também que ocorre na Liga Nacional de Futsal, mas que aí nós estamos preparados para iniciar essa competição. Os treinos com bola foram liberados na última terça-feira e a equipe do Marreco se esforça para entrar com o pé direito. É uma competição diferente dos últimos anos, uma competição curta. Em três meses é o calendário da Liga Nacional esse ano. E sabendo que nessa arrancada é fundamental você sair com... O sonho nosso é uma vitória para que nos dê mais confiança na sequência da competição. Após cinco meses sem jogos, o Marreco entra em quadra com algumas mudanças no elenco. Difante, Fabinho, Canabarro e Cleitão deixaram a equipe e foram jogar no exterior. Já o Ala Canhoto sofreu uma lesão no tornozelo e ficará fora por alguns jogos. Para compensar os desfalques, o time contratou o fixo Douglas e o Alan fixo Amadeu. Além da Liga Nacional, o Marreco também vai disputar a Série Ouro do Paranaense e a Liga Paraná. Apesar da tensão pela volta, a equipe entrará em quadra com boas expectativas. Nós estamos muito esperançosos porque é um grupo novo, é um grupo que precisa ainda mostrar para que veio. E acreditamos e estamos muito confiantes nessa temporada.